De agora você sabe, né? A bola rola aqui no SBT Esporte, sempre num oferecimento de Manlec, Pico Ruxo, Kia, Sam Motors e Forte Viron. E aí, tá prestando atenção em tudo que acontece aqui no programa? Quem sabe não vai ser você, ó, que vai ganhar de presente a camisa tricolor. Sexta-feira, hein? E a gente quer a sua participação aqui no programa. Com a reformulação do Elim, o Grêmio desse ano é melhor que o do ano passado? Ou a equipe de 2013 era superior à de agora? Participe na nossa página facebook.com.br, SBT Esporte RS. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo os recadinhos. O Nacional do Uruguai manteve a tradição, venceu o Oriente Petroleiro por 2 a 0, ficando com a última vaga no grupo do Grêmio. Será que esse o adversário tricolor na próxima quinta-feira, 10h15 da noite, em Montevidéu? Hoje começa a sexta rodada do Galchão e o técnico Enderson Moreira vai a campo com o time titular. É, restam só dois jogos, o de hoje e o Grenal de domingo, para fazer os últimos ajustes na equipe. E aí vem de novo nossa pergunta. O Grêmio desse ano é mais forte ou enfraqueceu com relação ao Grêmio do ano passado? A principal competição no ano para o Grêmio é a mesma de 2013. A gente sabe da responsabilidade que é estar participando de uma Libertadores com a camisa do Grêmio. Sabe também que o torcedor está um pouco chateado e um pouco precisando de um título e o título da Libertadores seria o ideal. Para a temporada, o tricolor perdeu Dida, que foi jogar no Inter, Souza, negociado com o São Paulo para a permanência de Rodolfo, Alex Teles, vendido para o Galatasaray, Elano, que foi para o Flamengo e Vargas, no Valência. Fora Renato, que não acertou a renovação por não chegar a um acordo. Sem recursos financeiros, a direção teve um pouco de cautela na hora de contratar. Trouxe apenas três jogadores, dois de marcação, Pedro Jeromel e Edinho, e um meio campo, Alain Ruiz. Felipe Assunção, conselheiro do Grêmio, não vê um enfraquecimento. Melhorou a questão do grupo, tá? Acho que o grupo ficou um pouquinho mais enxuto. O Vargas, ele era um dos grandes atacantes que o Grêmio tinha no ano passado, mas ele nunca chegou a se firmar, né? O Vargas nunca foi um titular incontestável do Grêmio. Sempre tinha um senão, um porém. Barcos, capitão do time, não vê tanta diferença. O grupo é quase o mesmo. Chegou gente para sumar, gente importante. E saiu também gente importante, que a gente respeitava, obviamente. Mas o grupo está muito bem, o grupo está fechado. Agora basta afinar a conversa para o restante do ano. Ricardo Vidarte, você que está todo enfatiotado hoje, boa tarde. Chegou a gaguejar a emoção de viver. Chegou a gaguejar com enfatiotado. Você acha que o Grêmio mudou, melhorou, para pior, para melhor? Não quero saber de que tu fica em cima do gol. Eu vou falar teoricamente, evidentemente, né? A gente tem que falar teoricamente. Eu acho que o Grêmio enfraqueceu, sim, do ano passado para cá. O Grêmio mudou a defesa, que foi a menos vazada na temporada passada, ou uma das menos vazadas do Campeonato Brasileiro, mudou no gol e mudou na lateral esquerda. O Wendel é uma promessa ainda. O goleiro Dida, para mim, é superior ao goleiro Marcelo Groi, com todo o respeito ao Marcelo Groi. No meio, o Campos Souza, para mim, eu tenho falado em todos os espaços, é um dos melhores jogadores do Brasil, do futebol brasileiro. E o Vargas não tem o substituto. O Grêmio está tentando aí um nome agora, já tentou o Sobs, mas, por enquanto, a realidade do Grêmio é Kleber e Barcos. Mas o substituto do quê? Das grandes atuações que ele teve no ano passado? Pelo menos uma alternativa. Fez gol em Grenal, fez gols importantes, perdeu gols importantes também, mas era uma alternativa. Era um jogador de velocidade que o Grêmio não tem hoje. Então, enfraqueceu. Se tu tinhas uma alternativa e hoje tu não tens, é o Paulinho a alternativa do Grêmio? Ou vão contratar alguém? Aí eu posso mudar de ideia. O pessoal aqui no Facebook está opinando, a gente convidou, né? O Elias Lucas da Silva disse que, em relação ao ano passado, Grêmio e Inter eram mais fortes comparando a esse ano. O Grêmio agiu de uma forma bem burra, diz ele, reforçou os rivais Cruzeiro e Flamengo com Moreno e Elano e também perdeu Souza e Vargas e nenhuma substituição à altura. O Christopher Ramiro diz que perdeu qualidade e velocidade, que hoje é muito importante. A Dainara Floriano diz que é colorada, mas se enfraqueceu, foi no meio campo defensivo, porque o Souza saiu, concorda contigo. O Guilherme Oliveira, o time está um pouco melhor, mas precisa de mais raça. O Jonathan Boldrini diz que acha que ele enfraqueceu por causa da saída de alguns jogadores. Giovanni Cândido diz que é colorado, mas acho que enfraqueceu. Foi no setor do meio campo, com a saída do Souza, concorda com você. E muitos torcedores aqui opinaram com relação à raça que falta para esse grupo de jogadores. Eu ainda queria acrescentar mais um detalhe, eu não fiz nem a comparação, mas posso comparar, se vocês quiserem. O Renato é mais experiente, tem mais títulos, tem mais currículo, é ex-jogador, está aí o Renato no vídeo, é superior ao Enderson Moreira. A menos que o Enderson surpreenda, será, claro, uma surpresa para todos nós e ganhe no Grêmio os títulos que tanto o torcedor quer. Bom, Vidarte, em meio às cobranças com relação ao ataque, que não mudaram com a virada do ano, o técnico Enderson Moreira teria indicado, aí entra a contratação que você fala, o nome do atacante Dudu, que foi revelado no Cruzeiro e hoje joga no Dínamo de Kiev. E aí, Vidarte, a gente tem até imagens do Dudu, para mostrar para o pessoal de casa. É um garoto, está aí a imagem dele, é um menino, 22 anos ainda, joga no Dínamo de Kiev, agora não tem sido aproveitado lá, e por isso ele está louco para voltar. Ele começou em Goiás, ele é goiano, teve uma passagem pela base do Cruzeiro, jogou algumas partidas do time titulado do Cruzeiro de Belo Horizonte, e conhece o Enderson. O Enderson, na verdade, indicou Dudu para o presidente Fábio Koff. O problema é que ele também não é um jogador barato, como o Sobs, o Grêmio deu uma namorada. Ele foi vendido por 5 milhões do Cruzeiro para o Dínamo. Isso, é um jogador valorizado, jogou a Sub-20 com o Ney Franco, jogou na seleção principal dois jogos, se não estou equivocado, com o Mano Menezes, é um jogador com experiência internacional. E esse é um dos objetivos dele, voltar para o Brasil, voltar e estar na vitrine, porque lá segue escondido. O Grêmio terá que fazer uma composição para conseguir pagar o salário dele, que é de 200 mil dólares mensais, mais ou menos 450 mil reais. Se o Dínamo aceitar dividir esse custo, de repente, fazendo uma composição, o Grêmio pode trazer esse atleta. Bom, hoje, pelo galchão, ainda jogam Cruzeiro e Esportivo, Passo Fundo e Aimoré, São Luís de Juiz e São José, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, Caxias e Juventude, Pelotas e Inter. O Internacional, aliás, vai a campo uma mescla dos reservas com o time Sub-23 novamente. Serão apenas duas alterações com relação ao time que venceu o São Paulo de Rio Grande, lembra? O retorno do lateral, Cláudio Vink, que cumpriu suspensão, e também o Otavinho, que joga no ataque. E quem tem lugar garantido, sabe quem é, Vidal? Augusto, um menino que está pedindo passagem para jogar no time de Abel. Então, na base, eu costumei jogar em várias posições, lateral, meio de campo, volante. Então, a gente vai se acostumando e vai pegando um pouquinho de cada. Então, essa função, eu já tinha feito na base e eu acho que, para mim, não vai ser muito difícil. Bom, o Williams é o Augusto, é volante, ele está competindo na posição no time principal, a gente dizendo, não nesse time B, com o Williams, que o Abel chegou, dizendo que era um jogador mais importante do grupo dele, com o Arangues, que é um recém-chegado que também tem um currículo elogiável. Por ele ser polivalente, ele disputa com todo mundo do meio para frente, porque ele mesmo disse que jogou até de lateral. Eu achei ele muito bom jogador, posso estar sendo um pouco precipitado, eu achei ele muito bom jogador. Ele pode até ser primeiro volante, mas hoje, contra o Pelotas, às 10 horas, ele vai jogar um pouco mais avançado. Sabe de quem ele é fã? Do Tinga. Ele diz que se inspira no Tinga, é o ídolo dele, embora ele também considere o seu futebol parecido com o do Ramírez, do Tchelos. É, então se ele faz essa consideração aí, eu acho que é importante, porque me parecem dois bons jogadores, né? Joga em todos os lados do campo, ataca e defende. Ele é um jogador participativo e tem uma boa estatura também, eu acho que é interessante para o jogador que joga na primeira volância ou na segunda. É um dos promissores, como o Inter está formando volantes, não é, Débora? É impressionante, como o Internacional está tendo esse tipo de surpresa agradável, positiva, eu acho que o torcedor também deve gostar bastante. E uma chance para ver o Otavinho de novo, né? Porque o Otavinho está de volta. E esse time do Pelotas foi aquele mesmo time que ganhou da equipe do Klemmer pela Recopa. Estava 2x0, dois gols do Vink, aí viraram para 3x2 e o Inter com um jogador a mais. Só que o Inter agora é um pouco diferente, né? Terá alguns jogadores reservas, como o Agenor, como o Índio, o Hernando, o Otavinho, que tu citaste, tem alguns reforços, o Elton Paulista. Quero saber se tu gostou da nova camisa do Internacional, a nova terceira camisa, na verdade, né? O uniforme amarelo, olha só o Otavio com ela, em homenagem aos jogadores do Inter que já vestiram a camisa da seleção brasileira. Ela é amarela, com detalhes em vermelho nas mangas, né? E ainda tem os detalhes que vestem a camisa da seleção brasileira principal, também como aquela frase lá na gola. O calção é amarelo também, com uma lista fininha, assim, ao lado vermelho, e a meia também. Antigamente, eu sou de antigamente, a gente era muito resistente a transformações, as mudanças, mas o público mudou, a gente está aí numa geração diferente da internet, da globalização. Torcedor jovem, eu tenho certeza que vai adorar esse tipo de iniciativa do marketing do Internacional. Está de parabéns. E da fornecedora também, não é? Que teve a ideia, não sei de quem foi a ideia. Tem algumas rejeições, eu vi nas redes sociais, mas eu acho que a gente tem que ficar atento ao ano que nós estamos vivendo. É o ano de Copa do Mundo ou é uma forma de homenagear? A gente tem que entender isso. Todos os clubes que tem essa fornecedora, posso dizer o nome? A Nike como patrocinadora, fornecedora, todos os clubes brasileiros terão essa cor amarela na sua camiseta. Está certo, Vidarte. Fim de jogo para a gente, sexta-feira, hein? Olha só, essa baby look aqui do Grêmio pode ser sua, da sua mãe, namorada, amiga colorida, pretendente, prima, cunhada, irmã, sogra, Ricardo Vidarte. Fique atento porque ela pode ser um presente nosso para você de casa, e é só participar das nossas redes sociais. O endereço você vê na nossa tela. Amanhã tem novo jogo Meio de Ideias. Manda beijo e tchau. Fica com a gente aí. Fica com a gente. Tchau. Tchau.